Fala seus seguidores de Jebus, tudo bem? Aqui é o Kamehomer com mais um vídeo Ken Castro Moso para vocês. É, eu tava devendo desenhos de aquarela, não? Bom, desculpem eu não mostrar desenhos de aquarela faz um tempo nesse canal, é que, sei lá. Não, eu fiz bastante desenhos de aquarela durante esse tempo, mas eu não filmei aqueles lá, porque eu sempre fazia no meu quarto e ele não é muito bom pra fazer filmagem. Além de outros motivos, porque eu não posso ficar nos filmando, que não convém falar aqui. Bom, olha só pra vocês verem, exatamente, mais um desenho da Rainbow Mika. Vou até mostrar aqui. Yeah! Aí, olha, e a butt slap dela. E é por isso que vou fazer este vídeo em específico. Porque, todo mundo sabe, recentemente, o dia que eu tô gravando isso é 11 de novembro. Domingo passado, quer dizer, este domingo agora, Censuraram a Rainbow Mika e a Kami, especialmente a Mika, no seu butt slap, e ainda no seu especial, quando vai fazer uma homenagem ao Kirito Buster. Eu não sei se é o sistema de classificação dos Estados Unidos, se bem que do Japão é um sistema de classificação, uma bosta também, ou se foi as feminazis e marxistas que encheram a porra do saco. Bom, mas aqui está meu protesto. Eu vou começar a pintar agora. Ah! E eu falei. Atualmente, minhas técnicas de pintura são o seguinte. Eu não estou fazendo mais contorno inicial com uma caneta na Kim Sabe. Aquele contorno que eu fazia, eu não faço isso há um bom tempo. Também faz um tempinho que eu não faço desenhos de aquarelo. O último que eu fiz é do Marty McFly. Eu me manageando de volta para o futuro. E eu tenho que pôr esse desenho logo. Bom, vamos lá. Mas eu vou usar uma técnica inédita também aqui. Não só da... Isso. Máscara líquida para teresanato. Mas, Homer, o que ele vem com essa buceta? Caralho, você está querendo dar o cu agora? Não, porra. Sou filho da puta. Isso aqui serve para proteger o branco. Em... Não só de aquarela, mas em outras pinturas específicas. O latex que usa aqui para proteger o branco específico. Mas só que tem um pequeno probleminha aqui nesse negócio. Essa porra fede pra caralho. A primeira vez que eu usei isso foi na aula da Fego Camargo aqui na minha cidade. Um curso de artes aqui. E quando eu cheirei isso daqui, eu tenho mania de cheirar as coisas, sabem? E isso aqui fede puta que pariu. É como, sabe... Não chega a ser pior que entrar... Enfim, ver um... Pôr a mão no cu de um hipopótamo. Depois fazer o hipopótamo cagar de diarreia. Depois ele girar a cauda pra depois agir de diarreia. Girar em todos e enxergar a casa de bosta. Mas ainda assim, até é melhor isso do que jogar Sonic Doom ou King of Fighters 12. Papo sério. Over Bleach. Agora que essa porra aí vai ter a menina de novo, né? Puta que pariu. Bom, e os fanboys de Bleach. Fuck all yourselves. Ah, não se preocupe, a mão minha mão tá suja, que eu tô trabalhando em novos bonecos. E vocês vão ver vídeos desse do canal, mas... Tem algo a ver com Street Fighter também. E eu não vou mostrar o teu sucesso de pintura, tá? Eu... Primeiro porque eu tô... Eu não tomei banho ainda e... Eu tô coçando, é melhor... E segundo porque eu tô com preguiça de fazer isso. Bom, agora o próximo take e... Até... Bom, aí ó. Aí ó o procedimento. É, ficou meio estranho. Eu fiz bastante até. Bom, vamos lá ver se o procedimento vai dar certo ou não das máscaras aqui. Eu tenho que tirar... Bom. Aí ó. Eu não sei se foi uma... Eu não sei dizer se é uma boa ideia ou não. Bom, agora o próximo passo é fazer a roupa. E os... Fazer a roupa dela. Eu já tô com a boneca dela aqui, ó. Exibida, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. É... Aumentei um pouco mais as coxas dela aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos trabalhar nas roupas dela agora. Então aguarde o próximo take e... Até! É... Bem, aí ó. A Mika Chan está quase terminada. Eu preciso escrever aí. A frase dela aqui está escrita. So you don't like this myth? Well... Well... I have bad news for you. É, pra fazer um protesto... Que esses filhos da puta que eu odeio tanto. Como o Kotaku, o Polygon, a Alita, a Shitcase, né. Bom... Vou fazer o próximo passo agora. Então aguarde o próximo take e... Até! Que é o cenário agora. Então, até! Well... Mais um. Vai lá. É pra vocês verem. O cenário já está completo. E agora vamos fazer o último atalhamento. O traço em nanquim, obviamente, né. Bom... Agora eu vou fazer agora o... Eu vou usar a bico de perna. No contorno inicial dela e pincel... Pincel nesses arredores aqui. Por favor, pinta em preto. Talvez eu mude de ideia no meio do processo, mas... Quem sabe. Bom... Aguarde, passe um take e... Até! Well... Está aqui... O desenho da Revolmica já terminado. Vou só pra vocês verem cada detalhe. É só cada detalhe aqui. Aqui, ó... So, you don't like this myth? Well... I have bad news for you. É... Seus anti-Revolmicas. Sabe? Que nem o Polygon ou... O Kotaku. Mas, pelo amor de Deus, gente. A minha crítica aqui não vai pros homens homossexuais ou pras mulheres aqui. A minha crítica vai pra esses homens... Feminazes e marxistas. Que sempre reclamaram... Ah, a Revolmica é uma pessoa de sexualizada. Ela é o fim de uma mulher. Sendo que ela é a única personagem do Weston Street Fighter e é a maior de todas as garotas da série. A maior tá que a Jolie e a Kami. Sim, a Kami também foi censurada no vídeo. Mas eu falaria no vídeo dela que vai estar por vir. Bom... É só isso. Digam não a censura. E talvez que é como você se reconsidere, né? Bom... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o canal. Se inscreva. Me ajude a dominar o senha desse mundo. E nós vamos ao encontro do mais Kinkasuro.